Aliados ocidentais protelam decisão para enviar tanques para a Ucrânia. Volodymyr Zelensky afirma que só com os veículos blindados, os ucranianos podem derrotar os russos. No leste da Ucrânia, soldados ucranianos resistem nas trincheiras contra a ofensiva da Rússia. O visitá Budapeste em conferência de imprensa ao lado da sua homóloga húngara. O presidente da Croácia lançou acusações à União Europeia. O presidente sérvio diz que conflito congelado com o Kosovo não é a solução. Mediador da União Europeia elogia a abordagem responsável de Belgrado. A Ucrânia terá de aguardar para obter os tanques necessários para desencadear uma nova ofensiva contra as forças da Rússia depois dos aliados ocidentais não terem chegado a um acordo em Rammstein, na Alemanha, em particular devido à ausência de autorização do governo de Berlim. O presidente ucraniano considerou não existir outra solução para colocar fim à guerra e expulsar os russos. Volodymyr Zelensky afirmou que devemos ainda bater-nos pelo fornecimento de tanques modernos, mas cada dia se torna mais evidente que não existe outra solução além da tomada de uma decisão sobre os tanques. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América, John Kirby, afirmou que é perfeitamente compreensível que o presidente Zelensky, enfrentando o que está a enfrentar no Donbass e esperando enfrentar essas mesmas ameaças nas próximas semanas, quer alguns tanques adicionais. Washington prevê que a Ucrânia lance uma contra-ofensiva na primavera. Os Estados Unidos e outros países comprometeram-se já a enviar para o país um grande número de veículos blindados. Em Velika Novozilka, na região ucraniana de Donetsk, as trincheiras formam uma espécie de labirinto. É aqui que ucranianos e russos mantêm posições a poucas centenas de metros uns dos outros. Este soldado ucraniano conta que o mais assustador é quando vê um tanque vir na sua direção. Quando dispara uma bala, ele ouve-a e tem um ou dois segundos para se esconder. Nesta linha da frente, os soldados não ficam mais de três dias seguidos. E o medo está sempre presente, embora nem sempre possa ser mostrado. Claro que todos estão assustados a toda hora. Eu também estou, mas se os meus homens perceberem, ficam assustados. Por isso, oficialmente, não estou assustado. Quase um ano após o início da guerra, estes soldados afirmam que não sentem nada mais além de raiva pelos russos. E tal como o governo de Kiev, confirmam que, para expulsarem os invasores da Ucrânia, são necessários tanques. Os esforços da União Europeia para defender os padrões democráticos nos países membros ameaçam destruir o bloco. Quem o diz é o presidente da Croácia. De visita à Hungria, Zoran Milanovic criticou a UE por penalizar financeiramente Budapeste por aquilo que chama de alegadas violações das normas do Estado de Direito. Este tipo de relação é profundamente irritante. Hoje é a Hungria, amanhã será um país maior, um país a quem é necessário dar uma lição. Antes era a Polónia. A opção política deles não me é próxima, mas hoje, e devido à sua relação com a Ucrânia, a Polónia é fantástica. Amanhã estará de novo sob escrutínio. Para Milanovic, que tem alimentado a reputação de ter um posicionamento pró-russo, que este nega, a União Europeia está a extrapolar os seus poderes sobre os Estados-membros. O chefe de Estado diz que a UE não deve tornar-se nos Estados Unidos da Europa. O mediador da União Europeia para o diálogo entre o Kosovo e a Sérvia elogiou a abordagem responsável das autoridades sérvias às propostas internacionais para a normalização das relações entre os dois países. Miroslav Lajčák chegou a Belgrado na sexta-feira, acompanhado pelos enviados dos Estados Unidos da América, de França, Alemanha e Itália. O presidente Sérvio revelou que tiveram uma conversa muito difícil, talvez a mais difícil até agora. Aleksandar Vucic sublinhou que foi uma discussão aberta e séria e que chegaram a acordo que o conflito congelado não é a solução. Horas antes, os diplomatas estiveram em Pristina, onde se reuniram com o primeiro-ministro Kozovar, Albin Kurti. O objetivo destas visitas é promover uma reunião entre os dois líderes, de modo a normalizar as relações entre ambos os países, em especial após meses de forte tensão no norte do Kosovo.